A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, pegou pedidos de liberdade para o pedreiro preso em flagrante por ter ajudado a tatuar a testa de um adolescente. O pedreiro Ronildo Moreira de Araújo, de 29 anos, com a ajuda do tatuador Maicon Reis, de 27 anos, tatuou na testa de um adolescente a frase Eu Sou Ladrão e Vacilão. A ação foi filmada e compartilhada por Ronildo nas redes sociais. Vai, doê! Na testa, hein? Olha pra câmera ali. O que você quer fazer hoje? A tatuagem? É? É. O que você quer que você quer? Fala aí. Ah, não. O pedreiro disse em depoimento que suspeitou que o adolescente tentaria furtar a bicicleta de um deficiente físico dentro da pensão onde estava hospedado, em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Para punir o menor, em conjunto com o tatuador, trancou o menino em um quarto da pousada e o obrigou a ficar sentado em uma cadeira até terminar a tatuagem, feita sob tortura. Sou ladrão. E vacilão. Gostou da tatuagem? A tatuagem nova do garoto aí, ó. Ronildo Moreira foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por lesão corporal grave e ameaça. No pedido de habeas corpus, a defesa alegou que não existem elementos concretos que justifiquem manter a prisão provisória. Também apontou que poderiam ser aplicadas medidas cautelares distintas da prisão. Ao analisar o caso, a ministra Laurita Vaz lembrou que a Justiça de São Paulo, ao indeferir o pedido de revogação da prisão, ressaltou a gravidade dos crimes imputados ao pedreiro, que agiu por vingança e destacou que as imagens veiculadas nas redes sociais evidenciaram a incapacidade de resistência do adolescente. A ministra concluiu que a prisão precisa ser mantida, dada a crueldade da atitude e que as circunstâncias do fato demonstraram a periculosidade e a insensibilidade do pedreiro. Legenda Adriana Zanotto